E para a mulher que o bailão vai começar O bailão deu valor e agora vai se separar Porque seu amigo eu vou sair Tu vai querer jogar Porque seu amigo eu vou sair Porque seu amigo eu vou sair Porque seu amigo eu vou estar Que é meu amador, tu me escuta Porque seu amigo eu vou sair Porque seu amigo eu vou sair Porque seu amigo eu vou sair Tu vai querer jogar Porque seu amigo eu vou sair 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 Tchau.